Música 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 Ai meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pega o nariz dele. Vai, vai lá papai que eu coloco. Vai lá papai que eu coloco. Você prende aqui? Tá, prende. E partiu. E partiu, mano. Partiu, cara. Quer conectar seu celular pra eu olhar o Waze? Que momento. Ligar o carro. Onde estamos indo hoje, gente? Onde estamos indo hoje? Tá aí no título, né? Vocês estão vendo. Que momento marcante, que momento histórico. Filho, esse dia aqui tá registrado na história, viu? É. É, é. Papai. Papai indo te levar pra conhecer a sua escola. Sua primeira escola. A gente não sabe que faculdade você vai fazer. A gente não sabe que escola você vai passar ou se você vai ficar numa escola o resto da vida. Mas tá registrado aqui hoje. Bora, que senão a gente vai chegar atrasado já no primeiro dia. E ele falando. É, é. Tá registrado aqui, ó. Quando você tiver 15 anos que você vai vendo esse vídeo, meu anjo. Mamãe tá apressada aqui, ó. Vamos ver se daqui a 15 anos ela vai estar nesse ritmo apressado. Eu tô no ritmo interiorando, ó. Indo devagarinho. Eu tô mais empolgada que o Gael. Quem? Eu tô mais empolgada que o Gael. Você tá desanimada, eu tô sentindo. Não, eu tô mais empolgada pra conhecer a escola do Gael. Quais são as suas expectativas pra nova escolinha? Pra caninha pular. Pular? Pular. Vai pular na escolinha? Vai. O que mais? Escorregador na caninha. O quê? Escorregador. Escorregador na escolinha? Escorregador na caninha. Será que vai ter escorregador na escolinha? Vai. Vai? Vai. O que mais que você vai fazer na escolinha? Vai ganhar brincar. Vai brincar? Vai ter amiguinhos, viu? Vai ter amiguinhos? Vai. Ai, que legal. Viu? Viu? Eu vou ver, né? Muito bem. Eu quero conhecer a tua escolinha. Você quer? Eu quero. Então, vamos. Vamos conhecer a escolinha hoje, né? Vamos conhecer a escolinha. A gente tá falando que não é a escolinha ainda, porque a gente vai conhecer a escolinha. Não é o primeiro dia de aula, não é. A gente tá indo ver pra ver se ele gosta, se a gente gosta, se a gente acha que é um ambiente legal pra ele. Vamos entender a metodologia também. A metodologia, ver quais são os princípios do colégio, né? Muita coisa, né? Sim. E a gente tem que fazer tudo isso antes do que? Ó, daqui, ó. Você tem a câmera, ó lá. Antes dessa chuva aqui, ó. Antes dessa chuva chegar aqui, ó. A massa chegando aqui de chuva. Partiu? Partiu. Já tô partindo, né? Vamos contar pra vovó? O que a gente vai contar pra vovó? Vamos contar pra vovó. Pronto. Visita feita, viu, gente? Não mostrei lá dentro, obviamente, por, né? É. Imagem das outras crianças, imagem da escola. A gente nem sabe se é essa que o Gairo vai estudar, mas eu vou falar. A gente amou. Amou, amou, amou. Eu queria ter estudado aqui nessa escola quando era pequena. É bem no meio, assim, do mato mesmo. Uma metodologia que se aproxima bastante da metodologia Waldorf, que é a que eu estudei, né? Quem tem que dizer se gostou ou não, quem tem que escolher. É você, né, filho? É. É você, né, cara? Segura aí. Olha lá o carrinho. Ah, o carrinho. Esse carrinho ele pegou da escola, viu, gente? É, a titia emprestou pra ele, né? Mas você vai devolver da próxima vez que você vier, né? É. Vai devolver? Promete? E ele já fez o primeiro ralado no joelho de estreia na escola. Aquela hora que ele caiu, sabe? Aham. Ó, já fez o primeiro raladinho aqui. Eita, filho. Ele se divertiu, viu? A professora já ficou com ele ali. Já comou uma bananinha. Abri, desce. E esse carrinho aí você pegou, né? Ele não queria devolver, a diretora falou. Pode levar. Abri, desce. Não, filho, não faz assim, vai ficar doido a perna, mano. A buzina faz. Bi, bi, bi. Bi, bi, bi. Bi, bi, bi. A buzina faz. Bi, bi, bi. Pela cidade. Demos um pulinho no mercado que tem umas coisas faltando em casa. Caribe. Bom? É nóis, caralho. Tamo junto. Você viu, filho? Ele tá lá em cima, moço, ó, lá em cima. Alto, né? Alto. Tá. Quer ir no carrinho, dentro do carrinho, ó? Acelerando? Muito bem. Ai, que legal. Vamos acelerar? Vamos. Papai, vai acelerar muito. Aí, ó, segura aqui, vamos lá. Você leva? Leva. Opa, nossa, sapatinho. O sapatinho tá ruim. Vamos lá? Bora. Nada de coco, o que mais? Um litro por dia, ó. Segura aqui, ó. E esse? Vou acelerar pro outro lado, hein? Um, dois, três e... Sá. Papai, passeia muito. Papai, passeia muito? Vixe, o papai passeia tanto, mas tanto, cara, que eu sou um passeador profissional, sabia? É, sabia. Sabia, né? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Sá. Ai, meu Deus, segura isso aí. Segura isso aí, cara. Uhul. Bi, 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 bi. Daí eu passando. O que mais? O que mais? O que mais a gente vai pegar, cara? Escolhe, escolhe. O que? O que? O que? O que que você quer? Qual que você gosta daqui, amêndoa? Pistache? Você gosta? Então pega o pistache. Bora. Fala lá pra mamãe que você escolhe. Ah, vai colocar no carrinho? Vai. Ele escolheu um pistache. Você nem comi pistache? Vai provar hoje, então, né? Vamos acelerar? Vou. Um, dois, três e... Sá. Acelera, cara. É bolacha. Hã? Bolachinha. Você quer o quê? Você quer bolachinha. Você quer bolachinha, cara? Bolachinha. Mas já pegou pistache? Pipoquinha, quer? Quer. Pipoquinha ou bolachinha? Pipoquinha. Pipoquinha? Pipoquinha. Pipoquinha do que que é? Isso aí é de uva? Não, isso aqui é de tachofa com avelã. Nossa. Essas pipocas estão cada vez com sabores mais doidos, né, filho? É. É, né, cara? Papai, vai ter muito. Nossa, você só pensa em acelerar. Você tá preparado? Tá. Um, dois, três e... Tá. Já. Oi, o quê, o quê, o quê? Pipoquinha. Oi? Pipoquinha. Você quer acelerar ou o que é pipoca? Você tem que decidir, cara. O que que você quer? Pipoca. Pipoca. Acabou a aceleração, o negócio é pipoca agora. Hum, caramba, licor. Nossa senhora. A gente tem que abrir aqui, ó, a casinha dele. Você quer dizer aí? Gostou? Tô. Gostou? Tô. Quer mais? Tô, mãe. Ufa, quero muita água. Quem quer água? Quem quer água? Papai quer água. Papai quer muita água, cara. É. Mas não é pouca água. Papai vai ficar tomando água até amanhã? Papai, papai. Oi? Abre o sol. Abre o sol. Vou abrir o sol aqui, ó. Pronto. Sim? Mais? Mais. Tá bom pra você, majestade? Tá? Já já o ganho vai estar na escolinha. É. O papai vai ficar chorando em casa, que não tá o ganho lá comigo. Papai vai chorar em casa. Papai vai chorar muito. Você não tá com o papai. Vai ficar feliz, né, filho? Não, o papai vai ficar muito feliz, viu? Não, eu tô brincando. Filho, tem que estudar, viu? Aí depois vai se formar em medicina. E aí você vai ser cirurgião plástico. E quando o papai fizer 60 anos, você vai fazer todas as cirurgias no rosto do papai. O papai quer diminuição de nariz, diminuição de testes e aumento de lábios. Fechou? Não, papai. Não? Não. Droga. Eu achei que eu ia ter um médico cirurgião na minha família. Filho, é, papai. Beleza, vai. Só dirige aí, vai. Me leva pra escola. Moçada, tenho que confessar pra vocês que... Hã? Ele gostou do pistache. Tá só pedindo mais aí, né? É. Tô percebendo. Ó, tenho que confessar pra vocês. Muito feliz, viu? Uma nova etapa se inicia. Parece que é um novo ciclo. Eu lembro que quando a gente anunciou a gravidez do Gael há muito tempo atrás, né? Muitas coisas ainda eu tava assimilando e agora eu vou começar a assimilar tudo de novo, viu? Porque é outro ciclo completamente, né? Não é uma criança que tá vindo pro mundo. Agora é a criança que já veio e tá saindo de casa, vai estudar, vai socializar. Que a gente cria o filho pro mundo, né? Aquela frase. E é isso. Tô filosofando aqui pra caramba, viu? Deixa eu te falar, viu? Acho que é porque hoje é sexta-feira, vai batendo as emoções, a melancolia. Tá zero cara de sexta, né? Tá cara do quê? Tá de terça. De terça? Ah, de terça também não tá. Bom, vamos fazer assim. Não tá cara de nada. Tá cara de um dia feliz. De terça? De terça. Ah, se você falou terça, então tá falado. O Gael falou que tá cara de terça. Vamos chegar em casa agora. Eu vou editar esse vídeo pra vocês. Soltar mais cedo pra vocês não ficarem com um vídeo tão tarde hoje. O que é gravado, é editado e postado no mesmo dia é o reality em tempo real da família. Fica aí. Então, se você tá assistindo, você já pode deixar aquele like. Se inscrever no canal, ativar o sininho porque é vídeo novo que é sério, tá? Todo santo dia. Todo santo dia, vídeo novinho e fresquinho aqui pra vocês. Tá comendo pistache aí, meu anjo? Tá. Nós voa. Chegamos. Vamos. E agora? Vai. O que a gente vai fazer? Vai ter. Comer mais pistache? Vai. Não, a gente vai contar pra vovó o que a gente fez hoje. Ah. Né? Né? Conta pra vovó que a gente vai escolher. Obrigado.